Oi meninas, tudo bem? Vim aqui hoje fazer um videozinho dos acabados da Isabel. Então, juntei algumas coisinhas aqui que acabaram e eu vou mostrar pra vocês. Primeiro são dois pacotes de fraldas. Eu tinha comentado no vídeo de produtos, meninas, que eu tava usando essa Panthers Pants. Que eu saiba, a Pants, que é aquela fralda shortinho, ela é a única que tem todos os tamanhos. Ela tem desde o tamanho P. Até onde eu sei, as outras que tem esse modelo de shortinho, elas não têm, são só tamanhos maiores. Então, eu acabei resolvendo experimentar com a Isabel, comprei um pacote dessa fralda. E aí, sinceramente, meninas, eu não gostei. Pra, pelo menos pra Isabel, tá? Nessa fase que ela tá, não deu muito certo. Primeiro, o que a fralda diz aqui, a tamanho P, que ela é de 4 a 8 quilos. Quando a Isabel tava com 5 quilos, essa fralda ainda não servia nela. Tava vazando, a Isabel não tava, assim, ela não era um bebê muito gordinho. E aí, a fralda vazava muito nela, eu tive que parar de usar. E agora, que ela tá com praticamente 7 quilos, foi que eu pude usar esse pacote. Eu fui tentando, né? Elas com 5 quilos, com 6 quilos, sabe? E aí, agora, finalmente, quando ela tava quase chegando nos 7 quilos, foi que eu pude usar essa fralda sem que ela vazasse. Então, fica aí também a dica pras mamães cujo bebezinho não é muito gordo, porque, pra mim, a bebê vazou muito, mesmo ela estando dentro dos quilos que estão aqui marcado na fralda. E a outra questão é que, realmente, pra criança que ainda não engatinha, né? Minha filha tá com 5 meses e uma semana, essa fralda não é vantagem, ela não tem regulagem na lateral e tal. Então, como eu disse, vazou. E, apesar dela ser uma fralda super bonita, super macia, e eu acho que ela deve ser muito boa pra uma outra fase, né? Um pouco mais pra frente da minha filha, pra criança pequena, eu achei que, realmente, não vale muito a pena, não. Mas eu comprei pra experimentar mesmo, foi curiosidade minha. Já essa aqui, meninas, eu ganhei o meu chá, acabou, o pacote M, da Turma da Mônica Soft Touch Max. Eu não tenho certeza se a Huggs ainda fabrica essa fralda. Eu acho que eles substituíram ela por aquela outra, que eu acho que é conforto de noite, uma coisa assim. Essa fralda tem elástico só atrás, não tem nas laterais e tal. É uma fralda um pouco dura, mas eu gostei, meninas. A Isabel tá numa outra fase agora, ela começou a comer recentemente, e o cocô dela começou a ficar duro. Então, agora, ao contrário do que acontecia antes, dificilmente as fraldas dela vazam. Então, essa fralda pra mim foi boa, eu usei o pacote todo, não vazou nenhuma. E é uma fralda bacana, tá? Acabaram também dois pacotinhos de mencinho e decílio. Então, um deles é o Johnson Recém-Nascido. Como eu falei, até os cinco meses da Isabel, eu usei só lencinho sem cheiro. Depois eu comecei a usar esses lencinhos sem cheiro pra limpar as mãozinhas e o rosto dela, porque eles são ótimos. E esse lenço aqui eu gosto muito, meninas. É super macio, super delicado, não agride o bebê, não deu alergia. Eu recomendo pra mamães de recém-nascidos e também pra mamães que estão buscando aí um lencinho prático pra limpar o rostinho e a boquinha do neném, tá? E acabou também o meu primeiro pacote do lencinho Pampers normal. Eu gostei demais, é um lencinho que tem um cheirinho bem suave. Também não deu alergia nenhuma na Isabel. A textura dele é ótima e eu recomendo bastante. Acabou também, meninas, um pacotinho de algodão, de disquinho. Como eu disse, eu tô usando algodãozinho de disco, da Nids. Eles também tem lencinho umedecido e tem outros tipos de algodão, tem cotonete, enfim. É uma marca bem legal. Eu gostei, tá? Não é o melhor que eu já usei. Tem algodões de disquinho que soltam menos fiapo. Mas esse aqui também não é ruim não, meninas. É um algodãozinho bacana. E por fim, acabou o meu primeiro pote de desitim. Então agora, a Isabel, já com mais de cinco meses, foi que foi acabar esse pote. Meninas, usei ele todinho. Ele tem 454 gramas. A desitim é uma pomada que eu não tenho do que reclamar. Essa azulzinha é super cheirosa. Ela rende muito, como vocês podem ver. Um pote desse deu pra cinco meses. Pouco mais de cinco meses. Ela rende muito. Eu uso em todas as trocas da Isabel e ela rendeu bastante. Ela é uma pomada super protetora. Eu não gosto de pomada que fica grudada, meninas. Então, essa pomada não fica. Você passa, ela forma a camada. Mas depois, quando você vai trocar a fralda, você vê que a pele já absorveu. É isso que é importante. Que a pele absorva a pomada. E a Isabel nunca assou, tá? Ela chegou a ficar vermelhinha em algumas dobrinhas e uma ou duas vezes no bumbum. Mas ela foi só ficar vermelhinha. E aí, era a gente passar ou a desitim roxa ou passar um pouco mais dessa daqui mesmo. Ou até a anistatina e óxido de zinco, né? Que eu mostrei pra vocês que eu tenho a Demodex tratamento. Era só passar uma vez e já tinha acabado. Então, assim, a Isabel nunca assou com essa pomada. Eu gosto muito e recomendo pra quem puder comprar, tá? Ela é uma pomada importada. Mas aqui no Brasil eles vendem ela caro. Mas nos Estados Unidos ela não é uma pomada cara, meninas. É uma pomada que encontra em toda farmácia. Que tem um precinho super normal, assim. Um precinho de poblóis até menos. E aqui que é vendida caro. Mas ela é uma pomada que vale a pena pra quem puder. Tá? Então, esses foram os meus acabados. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.